Chamei ela pra dançar, ela veio elegante E de vestido vermelho ela vai mais adiante Produção de JW, é estouro, cê é louco cachorreira O bumbum já tá maluco, criou até vida própria Então nove em Rai, então faz, faz, faz o que nós gosta Vai sarrando, sarra na piroca 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 Sarra na piroca Sarra na piroca Chamei ela pra dançar, ela veio elegante E de vestido vermelho ela vai mais adiante Ela faz de um jeito que é fora do comum Ela bate, bate, o bumbum Ela bate, 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 bate O bumbum já tá maluco, criou até vida própria O bumbum já tá maluco, criou até vida própria Então nove em Rai, então faz, faz, faz o que nós gosta Vai sarrando, sarra na piroca 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 Produção DJ W é estouro, cê é louco cachorreira